Fala meu queridão, como que vocês estão? Tudo bem? Cara, olha o que que papai do céu me deu Esse maravilhoso celular aqui da Galaxy Note 10 Plus É o da telona grande, maravilhoso, muito, muito bom, muito, muito, muito bom Imagina um celular bom, é bom Eu imaginei que esse celular escantava, ele não esquenta Eu coloquei o ar aqui nele, jogando o ar, que não esquenta, pessoal Muito bom, muito bom, vocês não tem noção Sei lá, maravilhoso, a câmera é excelente Eu tava precisando comprar uma segunda câmera pra fazer filmagem aqui no estúdio E eu tava sem dinheiro, e eu tava precisando comprar o celular Que o meu já tinha 4 anos e tava pifando Falei, vou unir o útil, vou comprar um celular que é mais ou menos bom E que tem uma câmera excelente Então esse Note aqui tem tudo de bom Eu não vou fazer review, não vou falar dele, não vou fazer nada, tá? Só alguns vídeos que não tem na internet Algumas coisas que eu precisei saber, eu vou fazer porque não tem na internet Mas fora isso, nada E eu não tenho tempo pra fazer vídeo e review do celular, não, tá, pessoal? Tô com muito conteúdo atrasado E hoje eu quero falar de um conteúdo que eu tenho pensado em fazer muito tempo Que é sobre seguro de celular, tá? Na verdade, eu não vou falar dos seguros Eu vou falar da minha opinião, tá? Sobre ele, se vale a pena ou não Então assista o vídeo até o final E eu depois eu quero saber a sua opinião também Então vamos lá Esse celular aqui, ele custa em média R$4.500 Mais barato Em média R$5.500, R$5.500, R$6.000, tem R$7.000, né? E eu não tenho coragem de dar um dinheiro deste no celular Eu só comprei porque eu precisava de uma segunda câmera aqui pra fazer meus vídeos E pra eu cobrar uma webcam e mais um celular, não dava, né? Então eu, por causa disso, eu tive que comprar ele Então eu tô estudando aqui algumas formas de seguro E se vale a pena Então vem comigo que eu vou explicar pra vocês como é que funciona o seguro no Brasil Não é só no Brasil, não, acho que no mundo todo funciona assim, tá? Então, você tem um celular aí de R$4.500 Quer dizer o seguinte, que a seguradora, ela vai cobrar de você 25% do valor do seu produto, né? Então, se meu celular é R$4.500, ela vai cobrar R$25.000 desse valor Que dá R$1.125, ou seja, o seguro que eu vou pagar é o preço de um celular mediano, né? Vamos dizer assim, tá? E em algumas seguradoras você tem que pagar também a franquia pra acionar o seguro, né? Que é normalmente R$500,00 Então, o celular custa R$4.500,00 E o seguro ficaria aí R$1.625,00 Aí você pergunta assim, uai, CP Uai, mas esse seguro aí é por quanto tempo? Em média, um ano, tá? Em média, um ano As pessoas não te falam isso Porque no próximo ano você tem que pagar de novo, tá? Então, isso aqui é por um ano, né? Pelo menos nas minhas pesquisas que eu fiz, tá? Existem algumas seguradoras que você paga o resto da vida ali? Por mês, né? Mas depois você tem que pagar o valor pra acionar Por exemplo, você paga lá a seguradora R$30,00 por mês Vai pagando, 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 nunca acaba R$30,00 Pode ser que até aumente, né? Porque quanto mais velho o seguro, mais risco pra seguradora Então é R$30,00 Aí você paga lá E aí quando você vai acionar o seguro Você tem que pagar o valor da franquia, né? Que é de 25% do produto Aí você fala assim CP, vale a pena? Cara, eu vou dizer pra você o seguinte De certa forma, vale sim Tá? Por quê? Porque é um produto caro Pode ser roubado Você pode ser assaltado Você pode ser... É lesado, né? Mas eu queria dizer pra vocês algumas coisas Que ninguém comenta E é bem rapidinho, tá? Não é só fazer o seguro Por exemplo, eu tenho esse aqui Note Olha, eu pago lá R$1.700 Faço o seguro Tô segurado Tô protegido contra a queda E contra roubo Nananina Não é assim O povo não te conta Deixa eu te contar como é que é a história A história é mais ou menos assim Você... Bom, você foi roubado Aí a seguradora vai chegar pra você Você vai trazer pra mim a nota fiscal do produto Guarde sempre as notas fiscais de tudo que você comprar Tá bom? Pelo menos por uns 3 anos Guarde sempre Bom, aí a seguradora vai chegar pra você e fala Traz a nota fiscal pra mim, meu queridão Beleza Aí você leva a nota fiscal Traz pra mim o boletim de ocorrência Beleza Lembrando que boletim de ocorrência Você não pode mentir Porque se você mentir E descobrir que você mentiu Você responde juridicialmente por isso Nunca recomendo você mentir Aí lá No boletim de ocorrência Você vai falar assim Eu tava passeando Acabei esquecendo o celular ali no banco Da praça E aí quando eu voltei já tinha sido furtado Aí a seguradora fala pra vocês Esse tipo de cláusula A gente não cobre A gente cobre furto de mão armada Revolve, faca Alguém te obrigando a dar o celular Isso aí ela cobre E outros tipos de furto Normalmente não cobre não Se você esqueceu A culpa foi tua queridão Então você não pode esquecer Então isso aí a seguradora não cobre Alguns tipos de queda Ela também não cobre Então antes de você assinar o contrato Do seguro do seu celular Você tem que olhar bem o contrato E se vale a pena Em alguns casos Eu falo pra vocês Não vale a pena Porque você paga todo mês Aquilo ali E depois paga a franquia Você paga todo mês Ou então paga o valor alto Igual eu paguei Eu vou pagar aqui De R$1.700 Aí a seguradora chega pra você Isso aí eu não cobro A gente entrou aqui E não vai ser coberto Então aquele dinheiro que você pagou Não adianta nada Você perdeu o seu celular E perdeu R$1.700 De seguro Então o que eu recomendo hoje fazer Comprar um celular baratinho De R$1.000 e pouco Se quiser pôr seguro O seguro é barato Se não quiser também Você vai perder Mas vai perder R$1.000 e poucos reais Não vai matar ninguém É um dinheiro muito grande Pra gente que é pobre É muito dinheiro Mas é melhor perder R$1.000 e pouco Do que R$4.500 no meu caso Então é uma coisa muito relativa Você tem que pensar muito Se vale a pena Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês De seguradoras Venha comigo pra vocês verem A gente tem essa aqui Que é o Porto Seguro Muito boa O pessoal gosta muito Mas é aquele mesmo esquema Um celular desse aqui Eu vou pagar R$1.700 E pode ser que eu ainda tenho que pagar Mais um pouquinho Pra acionar o seguro Ele tem os tipos de coisa que cobre Eles cobre danos por queda Roubo Mão armada Eles cobre algumas coisas Você tem que dar uma olhada aqui O que eu não gostei do Porto Seguro É que eu tenho que preencher um cadastro Pra poder fazer a simulação Podia ser uma simulação Sem dar meus dados Mas eu não faço simulação Dando os meus dados pra segurador Que ela fica mandando e-mail Não faço isso Mas dizem que é muito boa E todo mundo que precisou dela Ela cumpriu ali o contrato Foi muito boa Muito bem Existe também essa aqui Que é a Pitsy Só que ela tem um probleminha Que é o seguinte Ela pede pra você digitar o produto aqui Eu vou digitar Note 10 Plus Que é esse daqui Note 10 Plus E aí Ela não tem ele no seu inventário Ela só tem celulares pebas Então pra celular top Não vai funcionar Mas é muito boa também Dizem que paga 30, 40 reais Por dia Por mês E você tem Direito a seguros Mas só que Como eu disse Só pra celular peba Deixa eu ver Se tem um Note Note 8 Por exemplo Note 8 Note 8 Também não tem Ué Que celular que vai ter aqui Tem um A7 Galaxy A7 Deixa eu ver se tem esse Também não tem Então Ué Só se for um erro aqui do site Mas eu não estou conseguindo acessar Né Então vocês comentam aí Se vocês já fizeram seguro Com a Pitsy Também Tem outras Como a Pia Que é uma seguradora Eu vou dar um exemplo Aqui pra vocês No meu Galaxy Note Né Vamos ver aqui Vamos ver os preços Aqui ó Vou colocar Galaxy Note 10 Plus De 250 GB Aí ela fala Que eu tenho que pagar No plano econômico Que eu recebo Só 80% E tem o plano premium Que eu recebo 100% No plano premium Eu vou pagar 146 reais Por mês Tá Provavelmente é Pro resto da vida Né Pra eu ter a cobertura aí Desse valor Né Então Eu acho que não vale a pena não Porque Olha só É 146 reais Em 10 meses Eu vou pagar 1400 Mais uns 2 meses ali 1700 reais 1700 reais Em um ano Né Se eu quiser continuar Vou pagando Então 1700 reais No ano Eu acho um valor Meio alto Né Bem alto aí E não sei se compensa Tá Mas cobre 100% Né Então Talvez no próximo ano Seu celular vai estar mais barato Você faça um novo orçamento Né Aí você pode fazer um novo orçamento E Eu não sei se compensa É muito caro Cara 146 por mês É muito dinheiro Tá Muito dinheiro Tá Então Eu tô estudando Né Alguns tipos de seguro Eu acho que até que vale a pena Né Por exemplo Esse aqui do Porto Seguro Que é o valor que eu te falei Que a gente vai pagar 1700 reais E segurado pelo aparelho É interessante a proposta Né Eu tô estudando Pra ver se vale a pena Né Porque Por exemplo Se eu perder 4000 Né Eu ganho Eu pago 1700 E tenho direito ao celular Novamente Mas só que O que me Que tá me deixando Um pouquinho Receoso De fazer o seguro É como eles fazem A avaliação Pra te dar o seguro Ou não Né Então por exemplo Se você Foi roubado Mas por esquecimento Você não tem o seu dinheiro De volta Se você Por exemplo Danificou o seu equipamento Por culpa sua Você não tem O seu dinheiro De volta Eu achava Que dava Pra essas operadoras De seguro Fazer uma coisa diferente Segurar de qualquer forma Entendeu Por exemplo O meu celular Custa 1400 reais Eu pago 2000 Metade Eu pago metade do valor E aí eu tenho seguro Total Né Independente do que aconteceu Eu cheguei lá Não preciso de boletim Corrente Não sei nada É só Acionar o seguro Podia ter uma forma assim Assim eu achava interessante Né Porque aí eu paguei metade Do aparelho E aí eu teria direito A Sei lá É O arrecicimento Desse aparelho Por dois anos Por exemplo Porque se fosse por dois anos Estava ótimo Né Então valia a pena Tá Mas do jeito que está aqui Eu fico com medo De eu fazer esse seguro E no final das contas Eles Pensarem assim Ah Nesse sentido aqui Eu não vou te assegurar Tá Então é É meio confuso É meio complexo Eu queria saber Qual que é a opinião de vocês Eu ainda estou estudando Sobre isso Não tenho uma opinião formada Parece ser interessante E ainda estou meio que me pesquisando Mas eu gostaria também De saber a informação sua Você fez Você gostou Você recebeu seu dinheiro de volta Né Ficou legal Então comenta aí O que vocês acham Sobre isso Uma coisa certa Faça aquelas bloqueios Da conta Lá no Samsung A gente tem uma ferramenta Que você pode bloquear Né O celular Então se o cara roubar Ele vai ficar zerado Ele vai poder só usar as peças Né Então isso aí Todo mundo tem que fazer Né Tem vídeo aí na internet Explicando como é que faz Muito bem E eu recomendo muito Você fazer isso aí Tá bom Então é isso aí O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Fique com Deus E fui queridão